Galera, nesse vídeo a gente vai conseguir o ovo de cristal de açúcar, beleza? Pra vir aqui você aperta o E e escolhe essa opção aqui, onde tem sempre o... Eu falo em todos os vídeos, tem a casa aqui, tem a ponte aqui e tem a água, certo? Clicou aqui, deu yes e já era, entrou, beleza? E depois galera, você vem pra cá, o gordo tá aqui, aí você vem pra cá, certo? Gordo, pra cá. Não é vinha mal, tá galera? Eu tô chamando ele de gordo só porque ele é gordo, tá? Mas não é preconceito não, tá galera? Então se você acha que eu tô falando isso por maldade, então me desculpa. Beleza, ó. O carinha tá ali, então você passa a ponte pra cá, ó. O carinha tá aqui, ó. Passou aqui, ó. Vem essa ponte aqui, vem pra cá. E só seguir o passo a passo que eu estou fazendo, beleza? Que você vai descobrir, certo? Então é muito simples e fácil, certo? Aí tá onde faz o sorvete, né? Não sei se tem algum ovo pra pegar lá, mas se tiver vou mostrar aqui, então não se preocupe. Então, ó. Aqui tá o primeiro lugar pra você se localizar. Aqui é o lugar de sorvete, ó, rosa. Muito simples e fácil, tá? Pois é só continuar pra cá, ó. Certo? Muito simples e fácil, ó. Só me segue... É só vocês fazerem o que eu tô fazendo que vocês vão conseguir, ó. Certo? Até agora eu estou continuando reto. Se você não quiser seguir eu, é só você encontrar essa casa azul gigante que fica aqui, ó. Tem um chafariz no meio do rio, ó, pra você localizar. Então você anda no mapa, se você não entendeu o lugar que eu tô indo. Então você anda no mapa e encontra essa casa enorme e gigante aqui com várias pedras coloridas, tá vendo, ó? Não tem lugar igual isso não, ó. Tem um chafariz e aqui, ó. Muito simples, ó. É tudo bonito, ó. Aí vocês entram aqui, ó. Certo? Vem conversar com a mulher aqui, ó. Certo? Clica pra conversar. Opa, bugou. Certo? Clicou. Sempre a primeira opção, tá, galera? Escolhe a primeira opção aqui, ó. Sempre a primeira opção, certo? Clicou na primeira opção. Aí, beleza? Ela vai falar, vai falar alguma coisa, sei lá o que ela vai falar. Mas só vai clicando aí. Depois, galera, vocês vêm pra cá, ó. Tá vendo, ó? A porta tá ali, a mulher tá ali. Vocês pulam aqui dentro, ó. Dentro da loja tem esse buraco. Vocês pulam e começam a descer, ó. Muito simples e fácil, galera. Não tem dificuldade nenhuma. Ah, só abrir o ovo que tá nas minhas costas, galera. Ele custa 40 Robux. Só dá pra comprar no celular. Ah, o cara pegou. Só dá pra comprar no celular, certo? Então, vai lá. Porque isso aqui ajuda no evento, certo? Então, ai, caramba. Ó, tipo o guarda-chuva agora. Eu posso fazer isso aqui, ó. Pular e acelerar pra frente, ó. Ó, muito simples e fácil, ó. Certo, ó. Aí você chega nesse monte aqui, ó. Pega um aparadinho que tá aqui, ó. Só que não vai ter como usar o guarda-chuva agora, ó. Porque ele vai cair, tá vendo? É só pra vir. Então, vocês vêm, ó. Pega ali e vem pra esse lado aqui agora. Então, vocês têm que pular. Vocês não podem cair. Então, toma cuidado. Certo, ó. Vou fazer aqui a paradinha certa. Pra vocês não caírem. Então, bora lá. Agora, se vocês sobram pra cima aqui, ó. Pulam aqui, ó. Cuidado aí pra não errar o pulo, certo? Então, fiquem em verá que tem dois pulos. Pelo menos eu tenho dois pulos. Não sei se é a mochila que faz dar dois pulos. Mas eu tenho dois pulos, então... Ó, é quase que eu caí. Então, é muito simples e fácil, certo? Então, é só você voltar aqui pra cima, ó. E aí, galera. Minha skin de coelho, né? Faltou a orelha, mas eu usei esse personagemzinho aqui, ó. Essa touquinha. Que eu achei muito bonita. Então, já vai deixando aquele like. Se inscreve no canal aí, beleza, galera? É, porque tem vídeo quase toda hora, né? Sei lá. É só eu terminar de conseguir um ovo que eu já publico pra vocês. Certo? É instantâneo, galera. Eu termino. Já encerro o vídeo. Já vou lá e publico pra vocês, certo? Então, aí você sobe em escada depois, ó. E vai e conversa com a mulher. É muito simples, galera. Ó, conversar com ela. Opa. Tem que subir em cima dessa paradinha aqui, ó. Pra vocês conversarem. Depois, ó. Conversa com ela. Certo, ó. Já era, galera. Fez esse daí. Você vai estar conseguindo o ovo de açúcar, né? De cristal de açúcar. É muito simples e fácil, galera. Não tem segredo. Então, já vai deixando aquele like. Se inscreve no canal. Porque já vou pro próximo ovo aqui. E se você ainda não conseguiu todos os ovos, vai no meu canal que lá mostra acho que 11 ou 12 ovos que eu já peguei. Beleza? Então é isso aí. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Nesse vídeo no próximo vídeo. Falou. Até mais.